Música Pela graça de Deus estamos iniciando um novo mês, mês de outubro, mês das missões E já no dia primeiro celebramos a padroeira das missões, que é Santa Terezinha do Menino Jesus Uma de suas importantes palavras, não quero ser santa pela metade, eu escolho tudo Hoje lembramos a história de Santa Terezinha do Menino Jesus, que nasceu na França em Alençon no ano de 1873 É simples, porém temente a Deus A família de Santa Terezinha viveu situações muito difíceis que ocasionaram a morte de quatro de seus oito irmãos Ainda com pouca idade, ficando vivas apenas Maria, Paulina, Leônia e Celina, que se tornaram religiosas também Desde cedo, Tereza sentiu a vocação de servir a Deus, entrando com apenas 15 anos de idade No mosteiro das Carmelitas, na cidade de Lisier, com autorização do Papa Leão XIII E lá viveria uma vida humilde e simples, com plena confiança em Deus Durante o seu período na Ordem das Carmelitas, Tereza viveu uma vida de gestos e sacrifícios oferecidos a Deus Pela salvação das almas e na intenção da igreja, se colocando como uma criança para o pai Livre e aos cuidados do Menino Jesus, e tomada pelo Espírito de amor a Deus Ensinando um caminho de santidade na infância espiritual Assim, assumiu o nome de Terezinha do Menino Jesus Apesar do amor pela Ordem do Carnelo, Santa Terezinha também tinha um sonho de ser missionária Desde a criação do mundo até a consumação dos séculos Isso vemos em sua autobiografia na História de uma Alma E Santa Terezinha nos deixa uma proposta selada Sendo por conta disso, considerada intercessora dos missionários sacerdotes e pecadores que não conheciam a Jesus Continuando ainda hoje do céu, fazendo o bem aos que ainda estão na terra Santa Terezinha morreu de tuberculose aos 24 anos, no dia 30 de setembro de 1897 E sendo suas últimas palavras Ó, amo-vos Deus, amo-vos Após sua morte, aconteceu a publicação de seus escritos E a chuva de rosas, de milagres e de graças de todos os gêneros A sua beatificação foi no ano de 1923 A canonização em 1925 e em 1927 foi declarada a patrona universal das missões católicas Lembrando que todos estes foram atos do Papa Pio XI E a 19 de outubro de 1997 O hoje São João Paulo II Proclamou Santa Tereza do Menino Jesus e da Sagrada Face como doutora da igreja Ingressando num seleto grupo de santas que alcançaram tal título Pela sua grande sabedoria e espiritualidade Tendo vivido apenas 24 anos aqui na terra Santa Terezinha nos deixou um grande legado de testemunhos e ensinamentos E aqui na DATV, no Vamos Viajar Tem um programa gravado em Lisier Na linda Basílica de Santa Terezinha E também no Mosteiro das Carmelitas Acesse lá e conheça o lugar onde essa santa viveu e se santificou Inclusive temos um presentinho pra vocês no dia de hoje Que já estão concorrendo a todo sorteio lançado no Instagram Que veio direto de Lisier pra vocês Então por essa história linda dessa santa tão jovem Mas que tem tantos devotos espalhados por todo mundo É que peçamos a sua intercessão Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face Rogai por nós Rogai por nós Tchau 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 Tchau